Análise e opinião aqui no Headline News e para começar essa rodada vamos chamar o nosso analista diretamente do Rio de Janeiro, Roberto Mota. Aqui eu agradeço demais pela participação, seja muito bem-vindo, Mota. Que situação, hein? Então gostaria que você nos falasse o que achou dessa declaração, essa fala do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, em relação às Forças Armadas e também o posicionamento do Ministério da Defesa, que rebateu e disse que essa fala, essa declaração de Barroso foi irresponsável. Você concorda? Você falaria também em irresponsabilidade por parte do magistrado? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, audiência da Jovem Pan. Pois é, Daniel, mais uma situação complicada aqui. O ministro tem total liberdade de expressão, como a gente sempre defende aqui. A opinião é livre. Entretanto, por ser uma autoridade, as suas palavras têm um peso especial, especialmente palavras ditas em um evento de uma instituição estrangeira. Da mesma forma que ele deu essas declarações, é possível alguém dizer, por exemplo, que o juiz só se manifesta nos autos. Outro fator complicador é que os ministros do STF também dirigem o Tribunal Superior Eleitoral, que é um órgão diferente. A nossa justiça eleitoral é quase que uma mistura de judiciário com executivo, porque ela regula, opera, fiscaliza e julga as eleições, que são a espinha dorsal da democracia. E agora a justiça eleitoral se atribuiu mais uma missão, que é um combate à desinformação. Então, é preciso sobriedade, é preciso ter cuidado, é preciso que a gente lembre que estamos numa democracia republicana, onde o equilíbrio dos poderes é essencial. É preciso a gente ter cuidado para que não se instaure o governo dos não eleitos. E aí, nesse sentido, a nota do Ministério da Defesa foi bem apropriada.